Tamo nessa, filho. Tamo nessa. O vício aqui que não faz crianças, não usem Apex. Eu já tô começando a roubar as coisas aqui de casa. Vocês já vão perceber que sumiu a TV da sala pra comprar crédito do Apex. Lascou, né? Tá dando pra visitar o áudio, tá bom? Dá pra escutar o som do jogo mesmo? Mais baixinho? Eu não deixo muito alto, porque ninguém merece. Não tem que ouvir isso aqui 500 vezes até o momento porra nenhuma. Ai, ai. Por enquanto, só merda. Cada 30 é um lendário, mas a gente não tá se perdendo com isso. Entra numa partida pra eu ver como é que é. Já vai rolar, Michael. Vamos jogar. Por enquanto eu tô solo. Eu vou jogar com os random aqui na partida mesmo. A gente tenta fazer um squadzinho. Nada lendário ainda. Nada. Nada lendário. Vai demorar um pouquinho pra ver, mas tá só. Se eu ver, Eduardão. Demora demais. Demora não, mano. É rapidão. 10 minutos e a gente abre tudo. Beleza. Uma roxinha. Vamos ver. Sempre bom acompanhar. Ah, bonita a skin. Aqui eu tô com uma lendária do Bloodhound. Quais as armas são boas? Irmão, eu gosto muito da Wingman. Gosto muito da R99 e da R301. Gosto muito da Spitfire. Gosto muito da Prowler com o mod. A Prowler sem o mod é uma merda, mas a Prowler com o mod é boa. A Pathfinder é boa. As duas escopetas são boas. Eu gosto das duas. Ó, bonita a sua skin também, né? O jogo tá cada vez mais me conquistando. Ele já me conquistou. Ele sabe meu nome. Olha o Gogo! Aí sim, mano. Uma bela skin lendária da Lifeline, amigo. Aí já começamos... Começamos bem. Menos de 10 pacotes e já vem uma lendária. Tá suave. Tá suave. Rapidão, rapidão. A gente abre tudo. Sobe aí, Thiagão. Eu vou trocar uma ideia com vocês. Vambora, mano! Duas lendarinhas já! Só vem. Finalização da ref, moleque! Ó! Ela abre o portal. Joga, maluco! Que da hora, velho! Puta, vem o ref, certeza. Sobe, vamos. Ô, valeu, Matheusão. Detalhe, vocês estão procurando o Squad, o Discord e o grupo no Facebook. São ambas boas opções aí. Então, você que tá procurando o Squad pra jogar a PEC. Então, eu vou jogar hoje com os aleatórios aqui. A gente vai entrar e vamos ver o que acontece. A cada 10 meninem dar. A cada 30 meninem dar. Eu tinha achado que era 10 também. Eu descobri que era 30 esses dias. Mas vamos aí. Tenho uma sorte nisso aí. Você tá maluco, mano. Isso aqui vai totalizar, acho que, quase 300 caixas. Olha que bonita, velho! Uh! Também que eu não comprei a Longbow de outros namorados lá. Qual o champ que tá roubado? Todos! Todo champ é roubado de alguma maneira. Só não é muito bom o mano do veneno. Que é esse mano aqui, ó. Esse mano do veneno é meio meh. Mas o resto é sempre bom. Beleza, nada de bom. Ele te conquistou quando você começou a jogar a ANP pela primeira vez. É, mulher. Esse jogo é maravilhoso, né, mano? Prawler eu tenho lendárias. Então eu não preciso. Minha skin de Prawler é tão bonita, velho. Nossa Senhora. Peguei uma Prawler dourada ontem de madrugada jogando aqui. Meu amigo. Mano, o raio. Quando sai o raio dourado, a gente fica feliz. Porque é lendário. Mas o raio que estamos procurando é o raio vermelho. Não é o raio roxo. É a caixa vermelha. É uma caixa. Vem três itens. E são os itens da Wraff. Então assim, não aguento mais abrir caixa. Já é minha caixa duzentos e pouco. Se não vier, eu vou comprar crédito. E amanhã vai entrar e a gente vai fazer isso aqui de novo. Até eu tirar a skin da Wraff. Bolada. Não tem humildade. Não tem humildade mesmo. O que alguém falou da câmera, né? Fora a faca, vem mais duas humildades que ela. Pois é. Olha, que bonita é esse esquema. Eu tenho a ponta de pressão da Hemlock. Então deixa da Hemlock a ponta de pressão, que também é bem bonito. Prefeito para ti ficando puto quando acabar as caixas. Eu vou, velho. Eu vou. Porque eu já gastei uma grana nessa brincadeira, irmão. Nossa, eu vou, moleque. Eu vou, moleque. Fica muito bravo mesmo. Bravo demais. Bravo. Oh, 1,5 mil pessoas quase aí acompanhando aqui. A gente abriu nas caixas. Nem começou a gameplay. Muito obrigado a todos vocês aí. Oh, o Rodrigo entrou e já veio duas lendárias. É toda sorte, mano. Eu abriria as quinta caixas, se for necessário. Essa é a verdade. Não vai desistir. A gente vai conseguir essa skin da Wraff. Não vou aceitar jogar com F sem a minha skin. Vocês querem ouvir o som repetitivo disso aqui? Eu aumento. Pô, Bill. Sem seguidores é o começo, irmão. Só vai todo dia fazendo o seu conteúdo, participando nos grupos. O Facebook é uma ferramenta muito legal pra crescer público, viu, mano? Porque os grupos são legais. Dá pra sempre falar com o pessoal. Não fica fazendo spam. Quando eu falo não faz spam, é tipo... Pensa num bom nome de perfil, cria uma página legal, posta conteúdo frequente. Vai interagindo nos grupos. O pessoal vai ficar curioso e acaba conhecendo o seu conteúdo, os seus memes, seus clipes. Nada de spam em página. Tá? Spam em grupo. Só vai acontecer de você ser banido. Mas participar é uma boa maneira. Beleza, aí abrimos caixa pra cacete, né? E... Salve, Eric. Você veio pra uma melhor. Ah, bonito esse aqui, hein, mano? Ele sendo atacado pelo... Pelo periquito. Gostei, gostei. Bandeira, bandeira. Minha coca tá acabando, hein? Ô, louco! Vem da linha. Garoto. Long bowling dart, hein, velho? Só porque eu acabei de tirar... Olha, que da hora. Essa é bonita, hein, mano? Ela é bem simples, mas ela é bonita. Gostei. Ô, tô usando a hora da tempestade, é bonita. Vamos lá, manos. Torçam por mim. Ah, na livezinha da madruga, você que é novo, não esquece aí de seguir, curtir a página pra ser notificado. Tem um sininho no Facebook, viu, manos? Não esquece de ativar o sininho também, se você nunca ativou. É importante assinar e ativar o sininho. Roxinho. É alguma coisa, pelo menos. Ah, garoto. Metal. Eu tô acumulando metal também. É bom que a gente garante skin de todos os personagens. Sempre quando a gente for jogar, tem uma skin lendária. Porque, né, tem que ficar bonito. Salve, Bill. Satisfação, irmão. Força no trampo aí. Amanhã começam minhas aulas. Que? Tem que ser assim que me adoram e tô aqui estando o gamer mais jovem nessa live. Obrigado, Gabriel. Porque é coisa de jovem mesmo jogar videogame na madrugada. Perceba que o pessoal mais velho, o pessoal de mais idade, começa a live cedo. A gente não. A gente aqui é jovem. Hum, bonita essa aqui. Mas eu já tenho a outra. Eu não vou colocar verde porque a coleira é mais bonita. Salve, Lucas. Vou eu pras 10 estrelas, mano. Valeu, Denis Pimenta, por compartilhar. Helix, João do Pub. Um salve, meus brother. Olha, 100 jogos de mira, gente. Que da hora. Eu vou equipar essa aqui. Gostei. E é isso aí. Só que eu vou comprar mesmo. Saudades do Fortnite, que é só ir comprar a skin que você quer. Esse negócio é de caixa, velho. É o jeito que os caras dão de fatiar o nosso dinheiro. Essa é a real. Mas tudo bem. A gente vai... Né? Tá, já peguei uma lendária dela. Dane-se. Quantos jogaram-se nesse jogo? Mais do que eu deveria. Muito mais do que eu deveria. Nossa, muito mais. Esse jogo tá me deixando pobre. Essa é a verdade. Mas é a vida, né? O que achou do Far Cry New Dawn? Muito maneiro, velho. Eu tô curtindo. Tô ansioso pra amanhã. A gente poder jogar mais três horinhas aí. Avançar um pouco mais na campanha. A live de tarde vai ser de Far Cry New Dawn. A gente vai fazer Far Cry até zerar. Vai ser Far Cry Atarde. Apex à noite barra madrugada. E acabando o Far Cry, a gente começa a Metro. Então, Metro à tarde. E Apex à noite barra madrugada. Certo? Então... Mostra o que você ganha. Tá... Não, relaxa. Tô ganhando coisa pra casa. Isso, mas aí tudo tem merda. Por isso que eu não tô... Por isso que eu não tô me dando... Olha, bonita esse aqui, hein, mano? Pose e movimento é legal. Já foi metade dos pacotes, mano. Não vem, velho. Eu não aguento mais abrir esse robô, mano. Não vem a skin que eu quero, parceiro. Não vem. Mas é bonita, hein? Mas a cola era mais bonita. Salve, Diego. Que satisfação, irmão. Normal, normal. Acontece. Pior que hoje eu vou jogar solo. Hoje sem squad a gente vai sofrer um pouquinho. Sem contar que eu joguei outro FPS. A tarde então minha mira vai estar meio fria. Mas a gente joga umas solos aí. Ah, que bonitinho ela dançando, mano. Eu gostei. Vamos embora. Esqueci não, Samuka. Então aí, meu parceiro. Como é que você tá? Madrugada toda de live. Enquanto vocês estiverem aí, eu tô aqui. Só vamos. Salve, Pati. Me mantém acordar 4, 5, 8. Eu tô aqui, pô, Agostinho. É a badge. Valeu pelas estrelas e valeu por estar aí, mano. Que coisa mais virado. Ah, sem limites. Estamos jovens. Na dúvida, lembre-se. Somos jovens. Mano, não vem, né? Você recomenda comprar esse jogo? Esse jogo é de graça. Ah, legal essa estatística de cópia. Mas eu acho que nele eu tô usando dano. Então eu vou deixar de dano, por enquanto. Ah, mano. Jovens não têm intenção. Os jovens viram a noite nos games. Qual o recorde de kills? Eu acho que eu tô com 13, mano. Meu squad tá com 30. Ontem eu fiz uma partida de 30 kills. Mas o que não é, é um morto, mas é pouco ainda, né? Ah, meu Deus. A Aragá tá mandando só os predicts. Alguém mandou? Agora vem da Indara. Vamos ver. Vale a pena comprar uma cadeira gamer? Vale, irmão. Eu gosto bastante da minha DX. Ela é bem confortável. Ela tem umas funções legais. Mas eu sinto torto. Não adianta nada. Olha, Julião. Até compartilhou aí. Valeu, Julião. Caixa de número 25. Tenha fé. Beleza, Eric. Eu não sou do tipo de cara que dá sorte dessas skins assim. Eu vou ter que comprar 500 caixas, velho. Sabe uma coisa que eu aprendi da vida, irmão? Eu não tenho sorte, não. Eu faço minha sorte. Ô, louco. Aí vem a lendária. Só porque eu falei. Eu vou comprar as 500 caixas e foda-se. Parcelar. Ô, louco. Essa tava na loja. Essa é muito bonita, velho. Eu não gosto da G7. Mas, mano, olha essa arma. Ela tem um dragão. Olha que bonita. É muito bonita essa G7. Essa é muito bonita. Ela não tá vindo da mesma arma. Então, nice. Essa hora começa a dar desespero. Começa, mano. Vai dar 300... Vai dar 300 caixas já ainda. Mano, eu vou ter que abrir 500 caixas pra pegar a porra da skin da... Ai, que tristeza, viu, manos? Que tristeza. Olha como vai. Vermelho no último caixa. Meu Deus, vocês têm boas energias. Eu gosto disso. Eu gosto da cólera nessa aqui também. Temos bastante cristal de criação. Eu não vou liberar a skin da Raph sem ser deste modo. Essa é a real. O que é isso? O que é isso? Gente... O jogo bugou. Não estou entendendo. Gente... Caralho. Caralho. Hippie Apex Que loucura Jogo no editor de tanta caixa Deve ser isso, mano A conta bancária dos caras da respawn tá explodindo Aí eles tiveram que dar um bugzinho Caralho, mano O que que foi isso, Lex? O que que foi isso? O jogo quebrou Caralho Caralho, mano O jogo quebrou, vamos torcer pra se dar sorte Ou será que o jogo falou Ih, ele vai tirar a vermelha e quebra o jogo dele Tem um cara, que é o cara que fica controlando e falando Vamos ver que pessoas estão dispostas a comprar 500 caixas pra ganhar a skin vermelha Ih, vai tirar ele Aperta o botão, quebra o meu jogo Agora eu só vou tirar a skin vermelha na... Você aceitou sua sorte Não, benção da caixa 488 Olha o meu robô dançando Olha que bonitinho Beleza, 45 caixas ainda Vambora Aqui não tem essa, velho Aqui não joga um bug não, filha Aqui a gente não vai dar tempo pro bug não Vambora Salve, Vinícius Valeu por ter vindo aí Opa, hein, lendário Só porque o Vinícius deu tchau Quem for dormir e for ficando tarde Deixa a live ligada, porra Dá essa força Olha aí, mané Bonita de novo Eu não tinha lendária dessa arma aqui Qual que é essa? Ah, é a... É a... É a Eva É a pequena Eva Eva E o nosso amor Eu vou atirar com o dragão Eva Essa é bonita, hein Além da minha Eu vou atirar Da headshot Em você Foi bom, foi bom Tamo nice Bonita, bonita a Eva Resete na sorte Tomara Eva Essa Eva era top Essa Eva foi top demais Ah, esse aí já tem skin Pra jogar com ele durante um ano Mas eu não gosto desse boneco, né Então tá triste Mais uma lendária Ária Que isso? Ah, eu vou até usar a Mozambique É bonito Parece que vai no Destiny, não parece? Bonita, bonita Não é das mais bonitas? Não, mas é bonito Vambora Ainda bem que é gamer Não, os caras criticaram a minha cantoria, mano Eu sou um jovem cantor Um jovem potencial cantor Da nação brasileira Para com isso Pelo amor de Deus O que é a vermelha? A vermelha é a skin mais rara do jogo Só tem três vermelhas E ela com certeza vem na caixa número 500 Mas eu não quero comprar 500 caixa Por favor Por favor Apex Não me faça comprar 500 caixas Eu não aguento mais comprar caixa Por favor Meu Deus, velho Meu Deus, velho Eu vou abrir caixa para sempre Pô, foi irado participar do Final Label, Thiagão Foi muito divertido, mano Salve, Rafael Por volta das três horas ali Por volta das três horas ali Estamos em live novamente Com o Fair Cry Dois brancos e um azul Dá até dor no coração E é o que mais vem, né? É a caixa mais merda O azul é um brinde ainda, né? Apesar que agora veio dois azuis e um branco também É, você clicou nesse botãozinho O primeiro raio foi branco Já dá vontade de chorar, né? Essa é a verdade Salve, boa noite, queridos Patifex Né? Tem vários Dá para fazer vários nomes, né? Tem a Mastiff A arma mais forte do jogo é a Mastiff Mano, Mastiff, velho Patife com Mastiff É muito meme e pronto Não é não? Mano Ai, ai Trezentas caixas, zero Os caras vão... Só vai vir na quinhenta Meu nível de sorte é esse Eu abri quinhentas caixas Para tirar a skin que eu quero É uma tristeza, mano Eu renderizei hoje o vídeo Kawan Do Resident Evil 2 com a Claire O papo com o Kawan Um pouco, eu sou irado também Kawezão Topíssimo Foi irado mesmo Eu gostei da minha participação lá Mastiff, real É, mano Só vou falar para vocês Fechando a live aqui Eu vou comprar mais cem caixas Não para hoje, né? Para amanhã a gente abre em live de novo Para vocês me darem salve Até que bonita, velho Essa skin Gostei Mas porque deve estar no momento É muito tímido, né? Patife com Mastiff Salve, Eduardão É nóis, meu parceiro Salve, Wagner Você está na casa da caixa Estamos todos, velho Mas... Ah, mano Trezentas caixas, velho Trezentas 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 caixas E não vem o bagulho, irmão É Brincation with me, velho Não é possível Salve, Leonardo Que bom, irmão Que bom Fui feliz de ajudar Só de ver a gameplay Sempre dá uma força, né? O esquema de movimentação Eu assisto muito a gameplay também E isso me ajuda bastante também Quando eu vou jogar os joguinhos Ter que começar a jogar com o Robozinho Tem skin para eu nunca repetir Tenho Robozinho tem skin, velho Nossa Robozinho e hoje Brawltar Ai, crã Trezentas Já abri mais Nossa senhora, velho Já abri mais de cem caixas Chorando se foi Ai, ai Esse é legal Eu gosto mais dela dançando Dá para ganhar essas caixas Em vez de comprar? Dá sim, mano A cada um ou dois níveis Você ganha uma caixa É, então É uma loteria Só que na caixa 500 Você ganha, Lizzy Então por isso que eu estou indo na fé Assim Eu sei que eu não tenho sorte Para ganhar Até chegar na caixa 500 Mas quando chegar na 500 Eu vou ganhar Lendário é o item mais raro Sim, os lendários São os mais raros A douradinha Que nem veio agora Good thing Outra Mozambique Essa é mais bonita Ela é mais bonita Outra parece a arma do Death Não, a outra é mais bonita Ah, mano Duas skin de Mozambique Vai tomar banho Se eu me esqueça Ah, meu Deus Ah, mano Que tristeza, velho Ah, ok Tá querendo com a skin Tô querendo as da URF, Léo As skins ultra, ultra Mega, hiper rara Lá da URF A vermelhinha Ah, é chato Não deu Qual a chance de brilho Quantas caixas Faltam? Três, duas Quatro caixas Qual a chance Uma roxinha Pose legal Com movimento eu gosto Gosto de pose com movimento Dois pacotes Chat Dois Chat Olha, duas roxinhas, mano Caraca O jogo tá ainda sendo bonzinho comigo Acho que eu vou gostar mais dessa Do que da cólera Verde, não E é isso, manos Pra fechar Aquela caixinha azul e branca Que a gente tanto gosta, né Acabou, meus queridos Acabou Não foi dessa vez, jovens Ó Blood